As doenças se diferenciam como são causadas por bactérias como o tetanô Que tem um mito de sós e trânsito por objetos enverrujados Na verdade, qualquer tipo de corte pode ter a contaminação Que é muito perigosa, mas para essa doença temos a vacina para nos salvar Agora eu vou falar sobre as doenças virais Sou conhecidas também com os frutos até pandemia Então preste atenção onde soa água, deixa, pois a dengue está aí A dengue é perigosa e tem de sobra aqui no Brasil Justo bem aqui no Brasil, justo bem aqui no Brasil Seus vasos de planta cuidam, tiram a água parada Para o mosquito não se prolifera, para todos ajudar Água parada e pneu também é ruim Então a retire daí Todo dia preste atenção nesses detalhes É pra sua saúde Doença de chagas é causada por um protozoário conhecido como barbeiro No caldo de cana ele pode estar, então tomo cuidado quando na feira você tomar Pode demorar anos e anos para agir no seu coração e paralisar a causa da mentador Então preste atenção, ele age em silêncio, mas pode te prejudicar até te matar Agora que você aprendeu mais sobre as doenças De tudo que eu disse, tente ensinar aos outros que você aprendeu Mas lembre, existem outras doenças por aí Seus animais, como gato e cachorro, correm perigo A toxoplasmose pode atingir o seu gato e leishmane o seu cachorro Tchau Tchau